Olá Trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. Hoje o mercado internacional, o SP500, o Nasdaq, o EURSD e o ouro, leve tendência de alta quase que lateral, que no Brasil muito parecido. Mini índice subiu um pouquinho de manhã, desceu e agora lateralizado com poucas entradas por cruzamento e algumas entradas por pullback. Já o dólar subiu, desceu e lateralizou também com algumas entradas por pullback. As entradas não foram claras. Hoje de manhã eu fiz uma mentoria online com os alunos da escola e também com os membros do canal da Wall Street Invest. A gente fez das 10h30 da manhã até o meio-dia e 20h, meio-dia e meio. Pena que nesse horário o preço se movimentou pouco, deu algumas oportunidades e a gente acabou fazendo operações por retorno à média. Então vamos dar uma olhada nessas entradas do dia de hoje. E na dica de hoje, leitura de candlestick, o clássico padrão de reversão de candlestick, rarami de alta e rarami de baixa, o famoso mulher grávida. Esse vídeo é oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor. Agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem as datas e informações sobre os cursos. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, dá aquele baita joinha para o Japa aqui para ajudar o canal. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h29 você tem aulas exclusivas e pode participar das lives aqui fechadas para alunos, ok? Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estou aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Hoje o preço amanheceu um gap bem pequeno aqui de 170 pontos. Aí ele subiu aqui, 700 pontos, 1h10. Essa subida nos 5 minutos até que está tudo verdinho, né? Mas ele deixou muito pavio, quer dizer, ele subiu, ficava meio de lado, subiu meio preguiçoso, tá? Depois ele deu uma brigada aqui, aí despencou, caiu aqui mais 900 pontos. E agora a partir das 11h30, mercado bem lateralizado. E só agora, às 3h, ele conseguiu romper finalmente aqui a primeira banda de VWAP. Então você vê que o preço ficou de manhã entre a VWAP e a primeira banda. E a partir das 11h da manhã, ficou entre a VWAP e a primeira banda de baixo. Então o preço ficou bem lateralizado. Logo na parte da manhã aqui, ele cruzou as médias dando compra. Mas esse candle com pavio aqui não deu segurança. Esperou o segundo candle. Quem entrou no rompimento aqui e deixou o stop abaixo da média 21 aqui, trouxe até aqui a primeira banda, pegou R$53 nessa operação aqui. Depois aqui, nos 5 minutos também deu um cruzamento de venda. Muita gente falou desse cruzamento aqui, mas foi complicado, né? Porque quem entrou, a gente até entrou aqui e acabou saindo curtinho aqui, tá? No pavio ele veio, mas a gente acabou saindo um pouquinho antes da operação aqui. E o stop loss estava um pouquinho caro. Quem se manteve na operação, ele fez esse pavio que assustou muita gente e até estopou muita gente. Porque muita gente, eu fui trazendo stop mais pra baixo aqui, acabou sendo estopado. E depois ele acabou andando até a primeira banda aqui. Mas quem pegou aqui até o pavio, ou esticou um pouquinho mais, pegou R$67 nessa operação. Não foi uma operação boa de fazer, tá? E aqui, nesse horário, a gente estava operando com os alunos, seria que teve várias entradas por retorno à média. Vou te mostrar aqui no gráfico de 1 minuto já. Já no cruzamento do 1 minuto aqui, você tem mais detalhado as entradas aqui, tá? Então aqui, às 9h30 teve o cruzamento de compra. Aí você entrou comprado aqui ao stop, abaixo do candle, abaixo dessa região dos 120 mil pontos. E vai trazendo até aqui. Essa operação demorou um pouquinho, mas quem aguentou pegou R$86. Quem saiu do meio do caminho, porque na subida ele subia de escada. Ele subia, lateralizava, subia, lateralizava. E nessa lateralização, conforme você vai trazendo o testopulose, você pode ser estopado aqui nessas operações. Então, mas quem conseguiu esticar a operação, você vê que o MACD não dava segurança nenhuma de esticar essa operação. Depois aqui, ele cruzou, só que o cruzamento de venda é muito próximo aqui da VWAP. Então, também, quem vendeu por aqui, pega a operação curtinha, sai na VWAP e pegou R$20 aqui. Depois o preço acabou andando aqui, né? Aí, nesses momentos que deu, mas aqui o preço já estava mais lateralizado. Aí já é mais difícil de operar, ok? Vamos dar uma olhada no pullback aqui, RENCO 5R. Vamos pegar aqui o Ondas de Choque, tá? Na parte da manhã, a gente acabou esquecendo de ver o gráfico, mas das 9h30 da manhã teve entradas por pullback de compra. E depois, quando reverteu aqui, a partir das 10h30, deu entrada de venda. A gente só foi lembrado do setup aqui às 11h da manhã, né? E já tinha dado duas entradas. Quando a gente foi tentar entrar aqui vendido, a gente foi estopado aqui. Depois, o preço ficou mais lateralizado e a gente foi arriscar operações de retorno à média, que é essa estratégia aqui, ó. Então, quando o mercado lateraliza, olha aqui, ó. A gente comprava aqui no canal de Keter e voltava para a média, né? Então, a gente fez as operações de volta aqui e pegou três entradas boas aqui, ok? Então, hoje, quem operou aqui o retorno à média, no gráfico de um minuto, deu algumas entradas aqui. É um setup que eu expliquei bastante para os alunos hoje, né? Que tem que ter um certo cuidado, mas muita gente conseguiu pegar essas operações aqui. E na dica de hoje, leitura de candlestick. Hoje, vamos ver os padrões de reversão de candle, tá? Tem os famosos harami de alta e harami de baixa. Primeiro, o harami de alta, o bullish harami. Harami significa mulher grávida em japonês, tá? Essa estratégia se opera no gráfico de 15 minutos. Olha aqui, ó. O harami é formado por duas velas. A primeira vela é uma vela vermelha, longa, e a segunda é uma vela pequena. Então, aqui, ó, seria a sua barriguinha. Por isso que chama harami, ó. A barriguinha da grávida, ok? Então, assim, ó. O preço vem caindo de uma tendência longa de baixa, né? Chega próximo de uma região importante de suporte, aqui, ó. Que pode ser lá aquela segunda ou terceira banda de VWAP. E lá no fundo, ele forma um harami, ó. Um candle vermelho longo e um candle pequeno verde, tá? Formou a barriguinha da grávida, eu aguardo a próxima vela verde. Essa próxima vela verde aqui, ó. Eu vou definir essa vela como vela de referência. Uma vela de tamanho padrão, tá? Que eu espero ela se formar. Essa vela vai confirmar que o preço que estava caindo vai começar a subir. E eu quero pegar quem? Eu quero pegar esta subida aqui, certo? Então, aonde que é meu gatilho de entrada? Esse candle de referência que confirmou aqui a subida, né? Depois de um harami de alta, eu vou entrar aqui, ó. No rompimento dessa vela aqui, tá? O meu stop loss vai estar aqui embaixo. Então, assim, ó. Eu vou entrar comprado bem aqui, ó. Quando ele romper, então, nessa próxima vela verde, é que é acionada a minha compra. Tá? Quando ele rompeu essa máxima aqui da vela de referência. O meu stop loss está aqui embaixo, ó. Está abaixo da mínima da vela de referência. E o meu stop gain pode estar aqui, ó. 100% dessa vela. Eu projeto aqui pra cima e pode estar mais ou menos por aqui o meu stop gain. Certo? Projetado 100%. Aí, eu comprei aqui e saí aqui. Mas, como é um movimento de reversão, eu posso arriscar alvos mais longos, né? Eu posso traçar um fibonacci aqui. Ele me dá a saída 161%, 261%, que eu posso tentar esticar essa operação. E daí, você vai usando a leitura de velas. Enquanto eu vejo velas de força, eu posso esticar essa operação. Vamos conhecer agora o Harami de baixa. O Bersh Harami, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu tenho uma vela longa verde e uma vela vermelha pequena, né? Aqui, ó. A barriguinha está um pouquinho mais alta, mas essa é a barriguinha da grávida, ok? Então, agora, o preço, ó. O preço vem subindo numa tendência longa de alta. E lá em cima, ele encontra uma região importante de resistência. Pode ser a segunda ou a terceira banda de VWAP, tá? E ali, ó. Ele forma a vela verde longa e a vela pequena vermelha. A barriguinha da grávida. Espera uma vela vermelha de corpo confirmar que o preço que estava caindo, agora, que estava subindo, agora vai começar a cair. Vai reverter o movimento. Então, eu defino essa primeira vela como vela de referência. Ela me dá gatilhos técnicos de entrada, stop gain, stop loss, tá? Então, agora, a minha entrada agora é uma operação vendida aqui, ó. Quando ele romper, tá? Romper a mínima dessa vela de referência. Então, nesse candle aqui, ó. Eu vou entrar vendido nessa operação. O meu stop loss está aqui em cima, ó. Acima da máxima da vela de referência. E o meu stop gain, eu vou projetar essa vela 100% para baixo, tá? É mais ou menos por aqui que vai estar o meu stop gain, certo? E aí, ó, eu vendi aqui, saí aqui. Mesma coisa. Podia ter traçado um Fibonacci nessa vela. E pego alvos mais longos de 1.61% e 2.61%. Como no dia de hoje o mercado estava lateral e não deu entrada, essa estratégia, pessoal, eu preciso de movimentos longos, tá? Olha aqui, ó. O preço subiu 2.236 pontos. Lembra que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos? Então, subiu bastante, tá? Naquele horário aqui do meio-dia e meio, bateu próximo da terceira banda e formou aqui, ó, a vela verde e a vela pequena. Esta aqui é a barriguinha da grávida, tá? Aqui, ó, você viu que ele fez uma indecisão. Ah, eu estou no gráfico de 15 minutos, ok? Então, aqui, ó, ele fez um gráfico de decisão, eu não entrei. Aqui também fez um candle pequeno. Quando ele fez essa vela vermelha, essa vela vermelha aqui será a minha vela de referência, ok? Então, esta é a minha vela de referência, onde vai me dar meus gatilhos de entrada. E agora eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de projeção Fibonacci e vou projetar nesse candle aqui, ó. Nesse candle eu vou projetar aqui, ó, né? Eu teria entrado vendido bem aqui, ó. Então, nesse momento aqui, ó, teria acionado a nossa venda aqui, ó, tá? O meu stop loss estaria onde? Lá no 111,8. E o meu stop gain, ó, podia ter saído aqui, ó, 100%, 44 reais em 15 minutos. 127, 57 reais em 30 minutos. 161, né? Aqui deu quase uma hora, 72 reais. 200% ele pulou e, ó, veio até o 261. Se eu sair no 300%, lá na VWAP, peguei 131 reais nesse movimento aqui, ó. Vendi aqui, saí aqui em uma hora de operação. Olha aqui, ó, nesse outro dia aqui, ó, o preço despencou aqui, ó. 1.500 pontos, bateu lá na segunda banda de VWAP, deixou o candle vermelho grande e o candle verde pequeno. Rarami, a barriguinha da grávida. Essa vela aqui, ó, vai ser a minha vela de referência, ó. Essa vela confirma que o preço que estava caindo vai começar a subir. Bateu na segunda banda, começou a subir, tá? Então, a partir daqui, ó, eu pego o projeção e vou projetar aqui, ó, 0.1, 0.2 e 0.3. A minha entrada é aqui, tá? Então, poderia ter entrado, é, comprado aqui agora. Nesse momento, acionou a minha compra. O meu stop loss estaria aqui embaixo no menos 111,8, tá? E o meu stop gain, ó, podia ter saído aqui na VWAP. Podia ter pego 100% aqui, ó, e ele acabou vindo aqui até o 61, né? Até o 61, até o 200% ele veio no pavio, tá? Mas aqui também já ficou meio de lado, já demorou demais. Mas quem pegou aqui 127, foi a saída perfeita aqui, tá? Então, esticou essa operação e pegou toda essa movimentação aqui, ó. Então, ó, pegou aqui em 30 minutos, 439 pontos, quase que 100 reais nessa operação. Olha aqui, ó, outro cenário também, né? O preço caiu aqui, ó, até a segunda banda, 1.400 pontos. Deixou aqui o Harami, ó, candle vermelho grande, candle verde pequeno, tá? Essas velas pequenas não me deram muita confiança. Se quisesse, ó, podia ter esperado o rompimento desse candle pra entrar comprado mais ou menos por aqui. Quem já entrou aqui, tudo bem. Deu sorte e pegou essa movimentação. Stop loss aqui abaixo, né? Abaixo desse candle aqui, tá? E aí trouxe aqui, ó, até a VWAP. E aqui veio até a primeira e até a segunda banda de novo. Tá, então, né, podia ter pego toda essa operação aqui. Estamos aqui no mini dólar no gráfico de 5 minutos, tá? Então, olha aqui, ó, o preço vai ser com pouco gap. Despencou na parte da manhã aqui. Subiu aqui, ó, quase 40 pontos. Fez uma correção no meio do caminho. Depois despencou novamente, rompeu a VWAP. Caiu mais 28 pontos. Lateralizou na hora do almoço. E agora, nesse momento, conseguiu romper a VWAP e tá subindo, ok? Vamos dar uma olhada aqui no setup de cruzamento de médias. Na parte da manhã, teve um cruzamento de médias aqui, ó. Quem comprou aqui, ó, o stop loss aqui pra baixo, caro, 85 reais. Mas quem saiu na primeira banda, pegou 95 reais nessa operação. Aí o preço voltou. Quem não saiu, devolveu tudo, ficou negativo pra depois ficar bem positivo e pegar aqui 165 reais. Depois, ó, teve um cruzamento de venda. Qual que é o problema dessa venda aqui? Muito próximo da VWAP. Então, ó, stop loss caro e stop gain curtinho aqui na VWAP. 30 reais. Apesar que o preço andou um pouquinho mais, Mas quem saiu aqui na VWAP, saiu mais cautelosamente e já garantiu o ganho. Mas depois o preço acabou vindo até 85 reais. Nesse momento, deu um cruzamento de compra aqui, ó. Mais um cruzamento de compra aqui agora. Quem voltou do almoço e não operou hoje, tá pegando essa subidinha aqui agora aqui. Mas o stop também está um pouquinho mais caro. 50 reais. Agora, quem fez operações pro pullback no Renko 3R aqui, ó. Teve uma grata surpresa aqui, ó. A partir das 10 da manhã, ele fez esse movimento, deu, ó, deu aqui, ó, uma entrada de 5 pontos, uma segunda entrada de 5 pontos, uma terceira entrada e uma quarta entrada melhor de 8 pontos. A quinta, a ganância, você foi estopado. Mas quem pegou essas 3, 4 operações aqui, tá feliz da vida. Deu preço, já não ficou tão bom depois. E na volta, deu algumas entradinhas, mas mais a gente pegar. Mas aqui foi perfeito. Então, quem operou nesse momento, pegou essas entradas, na hora certa, conseguiu pegar aí e bater sua meta. Vamos dar uma olhada agora no mercado internacional. Tô aqui no euro, acidente, no gráfico de 5 minutos. Olha aqui, ó. A partir das 5 da manhã, o preço começou uma tendência de alta. Não subiu, não andou tanto. As entradas por pullback aqui. E no horário bom de operar, que seria as 10 da manhã, o preço ficou bem lateralizado, tá? O Nasdaq, muito parecido também, ó. Tá? A partir daqui de manhã, às 9 horas teve notícia, então o preço ficou bem agitado. Já foi mais difícil de operar por aqui. O S500, mesma coisa aqui, ó. Ficou em tendência suave de alta, mas também deu notícia às 9 e meia. Deu uma complicada das operações aqui. Dow Jones também, mesma coisa. Lateralizado. O ouro, olha aqui o ouro. O ouro também deu uma tendência de alta, mas o preço andou bem pouco hoje. Tá levemente em alta aqui, nessa movimentação aqui, ó. Já o petróleo Brent também, ele caiu. Petróleo Brent caiu. Os bitcoins também estão dando uma pequena queda nesse momento aqui agora, né? O mercado hoje ficou bem lateral e com leves correções ali, com leves movimentos de alta e de baixa. Para fechar a aula, vamos dar uma olhada nos índices do mundo inteiro aqui, ó. Na Europa, DAX da Alemanha 0,24 de queda e Reino Unido 0,12. Na Ásia aqui, ó, índice Nikkei 0,33 de alta e Hong Kong caiu no 0,0. Mercado americano aqui, ó, Dow Jones no 0,0. SP500 0,24 e Nasdaq 0,33 de alta. Já as criptomoedas aqui, ó, caindo 2,70 Bitcoin e Ethereum 2,32. O petróleo Brent aqui, ó, também 0,14 de alta, bem, né, bem suave aqui. E o petróleo Brent subindo 0,36, ok? Importante acompanhar essas notícias e informações. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha, aquela curtida para ajudar o canal. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4,29, você pode ser membro aqui do canal da Oeste Invest, tá? Tem vários vídeos exclusivos. E participa das lives. Hoje teve uma live fechada somente para alunos e para membros do canal. E na sexta-feira vai ter uma live aberta para todo mundo, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.